O Moringa nem precisou ver os adversários para mandar duas kills fundamentais e veio parar aqui no nosso At do Seed. O C4 não sei exatamente de quem, mas ainda se segurando, vai marcando a posição, o Júlio deu um Gastox, desceu o Grana Moringa para tentar pegar de surpresa, está no chão, vai tentando ativar, não conseguiu. Mestre, é mais gostoso eliminar o adversário na C4? É muito bom, porque tipo que nem ali na hora eu estava com o Opus, e atrás da parede eu consegui vê-lo, e jogar na C4 pegar uma eliminação é muito delicioso. Boa, e vamos ver o que vocês estavam falando no teste nessa hora? Claro, vamos. Vamos lá então. Vai para varar, vai para varar, vai para varar, vai para varar, vai para varar. Vai para varar, não consegue varar até. Baita kill, baita rotação depois, você pegou a galera lá por baixo, e eu queria que você trouxesse pra gente os detalhes fundamentais do que aconteceu na narração aí. Manda bala? Vamos lá. Aí nessa hora, né, eu consegui ver o PZD pelo monitor cardíaco do Pulse, aí eu falei, vou fazer uma C4 nele, ficou preso no arame, então consegui pegar a eliminação. Nesse momento o PZD também rusha pela esquerda, eu não consigo ver com o Pulse, né, mas eu tive a call do cara do corredor, e depois eu vi o PZD voltando, eu imaginei que ele poderia plantar na porta, então eu pensei, eu posso rotacionar por baixo no momento que eu vê ele na porta, pra plantar. Aí eles esperaram um bom tempo. Então eu falei, na hora que o momento de chegar na porta, vou rotacionar por baixo, que ele não vai ter cover nenhum, e eu vou conseguir pegar a eliminação nele. Nesse momento ele foi pro plant, eu consegui rotacionar, e varei ele de baixo pra cima, e consegui a eliminação nele, parando o plant dele. É isso, mostrando toda a sua versatilidade de C4, por cima, por baixo, pelo lado, por todos os lugares. O Moringa, nossa figura na arte do CID.